Os primarcas foram 20 transumanos geneticamente modificados a partir dos genes do Imperador da Humanidade, seres criados no trigésimo milênio. Eles foram criados para serem os grandes generais e líderes das 20 legiões durante a Grande Cruzada promovida pelo Imperador para assim reunir a raça humana que, naquele tempo, estavam dispersos por toda a galáxia. Sua semente genética serviu como modelo a partir do qual o Imperador criou as suas 20 legiões dos Space Marines. Os primarcas foram os grandes guerreiros, filósofos e estadistas. Eles seriam os maiores, mais fortes, mais rápidos e mais inteligentes seres criados a partir do Imperador. Mais inteligentes do que qualquer humano jamais poderia ser. Eles possuiriam um grande carisma e destreza marcial, que os tornariam como os deuses míticos da Antiguidade, seres intocáveis pelas doenças e pela velhice. Eles trariam a verdade imperial para o resto da galáxia, expurgando as superstições, as religiões, os cultos e as religiões de toda a humanidade, trazendo assim uma era dominada pela ciência e pela razão. Bem-vindo ao Explorando os Segredos Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar os primarcas, os seres supremos criados a partir da genética do Imperador da Humanidade, no universo de Warhammer 40K. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. O enorme esforço científico para criar os primarcas se iniciou antes das guerras da unificação no trigésimo milênio e ficou conhecido como Projeto Primark. O meio pelo qual o Imperador criou 20 genomas sobre humanos individuais foi usando o seu próprio código genético, perpétuo e poderoso, como base para, assim, através de um processo de clonagem e outras tecnologias desconhecidas que apenas o próprio Imperador conhece, desenvolver estes seres. A verdade é que o Imperador não usou apenas a manipulação genética, mas também técnicas de alquimia e vastos poderes psychers, bem como a manipulação das energias do warp para moldar as capacidades extraordinárias de seus filhos. Isso significa que os primarcas foram concebidos tanto espiritualmente como fisicamente em um nível jamais praticado na história da humanidade. Estas técnicas arcanas também significavam que os primarcas também se destacariam frente ao warp, uma vez que as suas almas brilhariam fortemente no imaterium e eventualmente chamaria a atenção dos poderes ruinosos. Sabendo disso, o Imperador inscreveu cuidadosamente hieroglifos arcanos de proteção em cada uma das cápsulas de gestação dos primarcas. E, uma vez mais, utilizando a ciência em auxílio à feitiçaria arcana, ele criou um poderoso campo de energia nas profundezas do Palácio Imperial, bem no fundo das montanhas do Himalaia, onde situavam seus laboratórios. Infelizmente, essa proteção revelou-se insuficiente. Os deuses do caos tomaram conhecimento dos planos do Imperador e da existência do projeto Primark, decidindo então que não desejavam que o Imperador obtivesse êxito em sua empreitada. Assim, em uma complexa ação que envolveu a distorção do espaço-tempo e o uso de agentes infiltrados dos poderes ruinosos, eles conseguiram invadir os laboratórios do Imperador e, assim, espalharam seus filhos através do warp por toda a galáxia. As cápsulas de gestação dos primarcas viajaram pelo warp e acabaram aterrissando em diversos mundos, antigos planetas coloniais habitados pela humanidade. Apesar desse terrível revés, o Imperador seguiu seus planos e continuou com a Grande Cruzada para a retomada da galáxia. Utilizando das sementes genéticas dos primarcas, ele avançou uma etapa a mais na criação de seu exército e, assim, iniciou o projeto Astartes, no qual um hospedeiro humano receberia órgãos cultivados e geneticamente modificados que permitiriam que um homem comum se transformasse em um soldado transhumano, dotado, assim, de grande força, destreza e inteligência. Por hora, enquanto o Imperador não conseguia reunir seus generais primarcas, os Astartes assumiriam a vanguarda da Grande Cruzada. Vale lembrar que, embora um Astarte seja vastamente superior a um soldado humano, ele não passa de uma pálida cópia de um primarca ao qual a sua semente genética descende. Por outro lado, a técnica mais simples da criação dos Astartes permitiu um certo grau de produção em massa e, assim, milhares de soldados puderam ser produzidos e treinados em questão de uma única década. A medida que o novo Império Humano Interestelar se expandia durante a Grande Cruzada, o Imperador utilizou seus poderes psíquicos para, assim, localizar os primarcas espalhados pela galáxia e, aos poucos, reuni-los com suas respectivas legiões dos Space Marines. O regresso dos primarcas às suas legiões marcou o auge da Grande Cruzada. Tal como os deuses das lendas míticas, os primarcas descobertos percorreram os campos de batalha da galáxia e o seu poder revelou-se irresistível. Contudo, mesmo os primarcas, com toda a sua superioridade expressa e aparente imortalidade, ainda eram homens, e possuíam os mesmos defeitos humanos que têm atormentado a humanidade desde o nascimento da espécie. Alguns deles provaram ser ciumentos e arrogantes, altamente competitivos e dispostos a guardar rancores uns contra os outros, e mesmo contra o seu criador, o Imperador. No entanto, em última análise, os mesmos seres heróicos que reconquistaram a galáxia também condenaram o Império ao pesadelo da Heresia de Horus e, aos 10 mil anos padrão de estagnação, decadência, repressão e guerra sem fim. Isso aconteceu porque, no auge da Grande Cruzada, o War Master Horus, um dos filhos mais queridos do Imperador, começaram a ser influenciados diante das tentações do caos. E, a partir disso, ele convenceu metade de seus irmãos primarcas a se rebelarem contra o Imperador e segui-lo na sua tentativa de suplantar o Mestre da Humanidade. Foram eles Fulgrim, Lorgar, Perturabo, Mortarion, Conrad Curzi, Magnus o Vermelho, Angron e os primarcas gêmeos Alpharius e Omegon. Ao lado do Imperador, lutaram Rogaldorn, Sanguíneos, Jagatai Khan, Vulcan, Corvus Korax, Ferros Manus, Lemanhus, Robouch Gilliman e Leon L. Johnson. E assim, durante a heresia de Horus, irmão lutou contra irmão. E, enquanto os primarcas caídos lideravam as legiões traidoras contra seus antigos camaradas, outros se mantiveram leais. No auge do confronto final, durante o Cerco da Terra, na órbita do planeta natal da humanidade, a bordo da emblemática nave Espírito da Vingança, o Imperador, finalmente, ceifou a vida de seu filho Horus. O poder utilizado pelo Imperador foi tão grande que erradicou até mesmo a alma de Horus do Orp, de modo que os poderes ruinosos não pudessem restaurar o seu fantoche. Assim, a maioria das legiões traidoras restantes fugiram para o olho do terror após a derrota de Horus e os seus primarcas renderam definitivamente suas almas ao caos, tornando-se, assim, servos dos poderes ruinosos. Apenas seis primarcas sobreviveram à heresia de Horus. O resto morreu na luta ou fugiu com as suas legiões traidoras para o olho do terror, tornando-se, assim, príncipes demônios de grande poder e malícia. Embora longevos, os primarcas ainda não eram imortais. Mas é difícil discernir os fatos da lenda em torno de tais seres divinos. Certamente, cada um deles liderou uma série de vitórias e feitos heróicos ao longo dos anos, deixando para trás inúmeras obras de proporções épicas, histórias extraordinárias e, muitas vezes, contraditórias, que hoje, no 41º milênio, são contadas e recontadas como lendas, demonstrando lugares históricos e histórias que poucos ainda se lembram. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.